Depois de conquistar a confiança dos cães, a mulher pula o portão da casa que fica no setor leste universitário em Goiânia. É até acompanhada pelos animais, como se fosse conhecida, mas não era. Aqui é o portão onde essa mulher fez amizade com os animais. Segundo o dono, ela chegou aqui, andou, observou, chegou a colocar as mãos aqui nesse espaço para ter um primeiro contato com os cachorrinhos. Como ela observou que eles não iriam atacar, então ela teve a ousadia, a coragem de mesmo sem saber o que ela iria encontrar pela frente aqui no quintal, ela então pulou esse muro, tem tudo gravado no circuito de segurança, que é justamente para poder identificar quem é essa pessoa. Aí ela veio seguindo aqui pelo quintal, até as cachorrinhas estavam aqui, eu estou até observando para ver se a gente consegue mostrá-las. Elas são bem dóceis e essa mulher veio inclusive com as cachorras, aí, estamos chamando, essa é uma, muito mansinha, muito bonitinha, ela fez mais ou menos isso aqui, colocou a mão, deixou ela cheirar, fez amizade com a cachorrinha, tem outra que também está aqui no quintal, e aí ela seguiu. Ela veio até esse local aqui, vou ficar de frente para vocês entenderem, e essa janela estava entreaberta, os donos não estavam aqui, foi por onde ela conseguiu entrar. Ela conseguiu entrar na casa e levou o quê? Ela pegou uma quantia, um dinheiro, depois ela pegou uma faca, ela foi até o quarto do casal, minha esposa, e mexeu nas caixas todas, aí ela achou uma caixinha de joia, onde minha esposa guardava um par de brinco, de ouro, duas pulseiras, a minha aliança estava lá, enfim, aí ela ficou mais um pouco, pelo que a gente viu na filmagem, a gente viu que ela ficou um tempo bom, e ela não saiu pelo mesmo lugar que ela entrou, ela aqui está de lado da divisa com a faculdade de arquitetura, ela deve ter pulado a cerca lá e saiu por lá. Isso em plena luz do dia. O que faz a vocês até ficarem em dúvida, porque aqui tinha bicicleta, tinha ferramentas, tinha outras coisas, e parece que ela estava em busca só mesmo desses pertences mais valiosos e menores. Sim, eu acho que a dificuldade, né, de pular o muro de novo com algum outro pertence, que tinha air freight, tinha bicicleta, tinha muitas outras coisas, né, então pela dificuldade de pular o muro de volta com esses pertences na mão. Ô, senhor Fernando, agora a gente falou da questão dos cachorrinhos, né, o senhor disse que tinha um Rottweiler e que antes ninguém entrava aqui, esses outros são mais dóceis, mas mesmo assim, eles estranham algumas pessoas, no caso dela foi diferente, porque ela meio que, né, fez uma amizade ali com eles. Então, acho que ela tinha parte com o cão, né, os cães, os cachorros, e aí, ela, primeiro ela ficou uns 10 minutos lá fora e ela passava a mão neles, e aí ela pulou e ela já desceu praticamente da família dos cachorros. Agora, quais as medidas que o senhor vai adotar depois disso e também que ajuda para essa mulher ser identificada? Com certeza. Eu acho que agora, né, temos que descobrir. O fato é que o senhor José Fernandes gostaria de ter, obviamente, o que foi roubado, né, furtado de volta, mas não só ele, como os outros moradores aqui da primeira avenida querem mais segurança. E, claro, ele já disse que vai trazer outro cachorro para cá, um outro cachorro, esse mais bravo, e também vai reforçar a segurança aqui da casa para que isso não aconteça novamente. E quem ver essa mulher, né, ter informações sobre ela, puder informar a polícia, com certeza vai ajudar bastante, porque talvez ela tenha cometido também outros furtos aqui na região.